Olá meus amores, tudo bem? E olha só, quem apareceu numa plena terça-feira? Pois é, tem tempo, né? A pessoa custa aparecer, agora aparece assim de vez em quando, na sexta, até essa cortada. Abandonei. Bom, o vídeo de hoje não vai ser de maquiagem, tá bom? Vocês já podem ver pelo título. E eu vou abordar um assunto que eu nunca falei por aqui. E se você não me acompanha no Instagram, vai ser uma surpresa pra você tudo isso que eu vou falar. Mas se você já me acompanha por lá, não vai ser, tá bom? Quem me acompanha no Insta conhece uma outra Karina que eu ainda não apresentei pra vocês, tá? No Instagram eu tenho a oportunidade de compartilhar com você a minha vida. Então, assim, o pessoal que me acompanha lá é muito mais próximo, né? Porque eu acabo compartilhando meu dia a dia. Acaba sendo vlogs diários, tá? Aqui eu foco mais mesmo no conteúdo principal do canal, que é a maquiagem. Então, eu tô sempre trazendo tutoriais, ou dicas, ou resenha. Então, assim, eu tô sempre trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal, tá? Até que eu conversei com as meninas lá do Instagram. E elas concordaram que se eu trouxesse esse assunto aqui pro canal, seria legal. Agora, eu quero saber de você. Você gosta desse tipo de conteúdo? Se sim, já clica bastante em gostei. Comenta aqui embaixo, tá? Se você pretende e queira que eu trago mais conteúdo. E agora, continua assistindo que eu vou contar aqui pra vocês. Bom, quem me acompanha lá no Insta já sabe, porque eu já falei por lá. Eu perdi 8 quilos em um mês, desde 25 de maio a 23, 24 de junho. E nesse período, esse mês, eu praticamente compartilhei tudo com as meninas de lá. Fui contando, fui fazendo receitinhas. Fui, sabe? Tudo que eu fui descobrindo e fazendo, eu fui falando com elas e fui mostrando tudo por lá. E eu, particularmente, amo esse assunto. Eu já amava antes de tomar essa iniciativa de mudar a minha ligação, meu, né? Enfim, tudo. Então, assim, compartilhar isso, gente, é um prazer pra mim. Sério. E eu tenho recebido um feedback muito legal das meninas que me acompanham lá. Elas têm uma lá, tá? Acho que elas têm me dado dicas. Sério, eu acho que eu só tenho gente fitinhas que me acompanha por lá. Porque elas estão sempre me dando dicas. E isso é muito bom ter essa troca, né? A gente compartilhar, tá? E aí, eu tive a ideia de trazer aqui também pro YouTube, pra vocês. Quem sabe a gente não pode nos ajudar. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam, tá bom? Não vou parar com os conteúdos de maquiagem. Pelo contrário, eu vou continuar. E o propósito desse vídeo, além de compartilhar toda essa minha mudança alimentar e a minha perda de peso, é também pra falar pra vocês que eu quero voltar com aquela fluência dos vídeos. Porque, gente, eu tô deixando a desejar, né? Eu mereço puxar de orelha. Vai, pode puxar. Eu deixo. Tá bom? Eu até cheguei a comentar por lá que as terças-feiras sempre foi um desafio pra mim. Porque eu não queria trazer um tutorial de maquiagem, já que na sexta era meio que padrão eu trazer pra vocês. Porque é final de semana, vocês podem aproveitar pra alguma festa, enfim. Então, eu ficava bem sem ideia do que trazer pra vocês na terça. O que eu falo? E foi aí, então, que eu praticamente deixei de gravar vídeos, tá? Me desculpem, não é isso, gente. Agora, com essa ideia de falar com vocês sobre essa minha mudança alimentar, sobre toda essa minha rotina, eu pensei, por que não agregar isso na terça-feira, já que não tem conteúdo, tá? Então, eu vou reforçar, se você gosta dessa ideia, desse assunto, clica pra sentir gostei e comenta aqui embaixo. Deixe a sua opinião, o que você acha disso, tá? Bom, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como que foi toda essa mudança e, principalmente, como que eu consegui chegar nessa meta em tão pouco tempo, tá? Acredito eu que esse título tem chamado a sua atenção, né? Senão, você não estaria aqui assistindo esse vídeo. E, realmente, sempre que a gente vê um título do tipo, Perdi 5 quilos em uma semana, 8 quilos em um mês, tantos quilos em pouco tempo. A gente fala, cara, o que é isso? Qual que é a receita? Eu quero, você pode me passar, não é? Eu já pesquisei várias vezes em formas de perder peso rápido, em segredos, em truques, em receitas, tentando encontrar alguma forma de perder peso rápido, não sei, um truque, uma macumbaria, alguma coisa. Mas, gente, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Isso não existe. Só tem uma forma de você emagrecer. E a primeira dela é fechar a boca, tá? É a trilha de realidade. Mas não é deixar de comer ou não comer, ficar sem comer, passar mal, desmaiar, não. O que eu falo pra vocês é diminuir a quantidade do que você já come e deixar de comer certas coisas que não te trazem benefício nenhum, como refrigerante, açúcar, muita coisa industrializada. Se você come muito arroz, diminui a quantidade. Se você tem consumo de comer salada, esquece. Saladinhos, bolacha recheada, todas essas coisas, gente, que não trazem benefício nem pra nossa saúde. Eu era a chocolatra, ainda sou. Eu comia muitos salgadinhos, Doritos, batata-rubos e bebida refrigerante. Comia, ia em rodízio de pizza, comia muito de salada. Então, assim, minha vida é uma loucura, gente. Eu não conseguia focar, eu não conseguia me controlar. E isso estava me incomodando muito, 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 muito. Até que pela décima vez eu falei, agora eu vou. Por que vocês acham que essa foi a primeira vez? Não, meu amor, eu estou nessa luta bem, ó. Só que eu nunca tive foco, eu nunca determinei uma meta e nunca consegui cumprir. Até que mês passado eu procurei um nutricionista, procurei um profissional. E aí sim eu coloquei na minha cabeça que estava na hora de começar a mudar. Porque por mim, sabe, pela minha saúde, pelo meu corpo, pelo meu bem-estar. Foi uma coisa que eu senti. Então, se você também sente isso, não espera, muda, não é fácil, não tem que ser. E ninguém nunca vai te dizer que é, gente. Não existe milagre, não existe receita. Existe força de vontade, determinação e foco, tá? Você tem que estipular o tempo, estipular uma forma de fazer e, ó, caminhar. Sem olhar para o lado, de domingo a domingo. Não tem dia de lixo, não tem folga. É foco. E pronto. Aí sim eu tenho certeza que vocês vão conseguir atingir o objetivo que vocês tanto desejam. Certo, certo? Bom, quando eu procurei a minha nutricionista, linda, maravilhosa, eu vou deixar o estagno dela aqui para vocês acompanharem. Eu sempre falo dela lá no início porque, gente, era uma querida. Eu já tinha tratado com ela antes, mas não tinha me esforçado tanto quanto agora, né? Voltei nele e falei, Bruna, me salve no nome do Senhor. E aí a gente começou todo o processo, né, com a reeducação alimentar. Eu faço com ela acompanhamento semanal. Então, a cada semana eu volto, a gente pesa, vê quais resultados tivemos e trocamos a dieta, tá? Tem que ir fazendo esses balanços, gente, porque o organismo da gente costuma, né? Não dá para seguir um mês e acaba sendo enjoativo e chato. Imagina, um mês, como é a mesma coisa, né? Então, assim, procure um profissional. É o primeiro dinheiro que eu dou para vocês. Não tente fazer nada sozinho. Se você não tem dinheiro, não pode investir, beleza, então. Pesquisa, tenta ir para o lado mais saudável, tá? Mas tente. Tá bom? Tente, não desista. Mas se você puder investir em um nutricionista, invista. A gente acha que é dinheiro jogado fora, mas não é. Sabe o que eu acho que é dinheiro jogado fora? Academia. Eu, particularmente, não fiz. Nesse mês inteiro que eu estilo de reeducação alimentar, eu apenas diminuí a quantidade de comida. Comi bastante legumes, verduras e tal. E fiz caminhada, gente. Caminhar é de graça. Ninguém te cobra por isso. Você vai na classe, você ir um dia no quarteirão, você, entendeu? Caminha, faz o que você quiser. Se você mora na praia ou só, caminha na praia, corra, vai se esforçando, vai aumentando os passos, vai correndo devagarzinho, depois aumenta o ritmo, corre tanto distância e depois aumenta, corre um pouquinho de distância, vai testando o seu corpo, tá? Faça só isso. Se for para investir em uma coisa, invista em um nutricionista. Essa é a principal dica que eu dou para vocês, tá? Porque ele vai te dar o caminho do que comer e do que não comer. E se você seguir o que está lá, gente, não tem erro. Não tem erro. Pessoas que não emagrecem, não é por nada. É porque você já comeu, é porque você comeu, é porque você bebeu o chope, com feijoada, com sábado, no domingo, entendeu? Não tem como dar errado, gente. Não tem como. É sério, a gente acha que é impossível, mas não é. Eu achei que fosse, tá? Então, assim, eu consegui perder oito quilos em mês. Parece, assim, louco como, cara, eu acho muito peso em mês. Porque tem gente que leva três meses para perder esse número, né? Mas, gente, eu foquei, eu determinei que eu queria chegar em tal peso, em tal prazo. Então, assim, determine o tempo, determine a quantidade de peso e não para. Não para enquanto você não atingir sua meta. A minha meta era dez quilos e eu consegui perder oito. Isso pra mim já foi muito bom. Bom, então eu vou falar pra vocês. Quando eu procurei um nutricionista no dia 25 de maio, eu estava pesando oitenta e nove quilos. Sim, quase noventa quilos, gente. Vocês acreditam? É muito peso uma pessoa só, né? Eu estava pesando quase noventa quilos. Eu sou alta, eu tenho quase um metro setenta e cinco, um metro setenta e três, um metro setenta e quatro. Portanto, essa era a minha vantagem. Ou eu dizia que era, né? Eu me escondia ou injustificava o meu peso nisso. Porque eu era alta, não sei o quê, podia. A gordura, ela, em mim, em especial, por ser alta, acabou se distribuindo, sabe? Foi pro rosto, no braço, no pescoço, no barriga, no culote, peito. Sim, eu fiz peito e me dobrou de tamanho. Só gordura. Cresceu de outono aqui, gente, quando eu engordei. E eu não engordei do dia pra noite, não. Eu engordei, sei lá, um ano, dois anos, três anos, né? Fui acumulando por falta de exercício, por falta de alimentação. Eu nunca me dediquei realmente a perder. Então, assim, essa era a minha justificativa, né? Sou alta, tá tudo certo. Posso estar no peso que eu tô. Não, bem, posso não. Até o dia que eu fui numa loja comprar uma roupa, e tive que comprar um número que eu nunca imaginava que eu ia usar. Então, eu falei, cara, o que que tá acontecendo? Sabe? Se vestir um número entrar, se vestir outro, não entrar. Eu falei, quem que eu tô enganando? Por que que eu tô pegando a numeração que não passa nem no joelho? Né? Oi! E quando eu me dei conta de que eu precisava comprar um número muito maior, o que eu pensei um dia eu ia usar, eu falei, chega, é o limite. Eu preciso melhorar, eu preciso, sabe, caçar o medo. E aí que eu decidi que dessa vez ia ser pra valer, tá? Eu nunca me imaginei fazendo um vídeo desse pra vocês, sério. É muito louco. Bom, então assim, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês, gente, não foi fácil e, sério, não é fácil, né? Você mudar radicalmente a sua alimentação de dia pra noite, não é fácil, gente, deixar de comer chocolate todos os dias como eu comia, deixar de comer fritura como eu comia, deixar de tomar refrigerante como eu comia. Eu não bebia tanto refri, mas viria. O refrigerante é diverso pra mim, graças a Deus. Mas eu comia muito chocolate, eu comia muito skin, muita coisa frita, sabe? Então assim, a partir do momento que eu falei, chega, pá, cortei, né? Acaba sendo não, acaba sendo difícil, né? Quando chega no domingo, quando chega no sábado, quando você tá na rua, não tá em casa pra poder preparar, você fala, cara, o que que eu vou comer? E agora? E você vai num shopping, você não tem muita opção saudável, é tudo muito caro. Então assim, é complicado, sabe? É complicado. Eu sei que cada pessoa tem um estilo de vida, tem uma forma de lidar com as coisas, tem gente que eu trabalho o dia todo, tem gente que fica em casa, tem gente que é dona de casa, tem gente que tem filho em casa que cuida. Então assim, se adapte à sua forma, ao seu dia a dia, como que é. Tem gente que trabalha o dia todo, e aí opta por comer em restaurantes, então coma opções saudáveis. Se você é dona de casa, faça opções saudáveis. Não cumpra, gente, coisa gorda pra ter na geladeira, senão você vai comer, tá? E é isso. Mais uma vez, fácil não é, e não foi, tá? Mas eu determinei. E fui, gente, eu fui. Eu só deixava as coisas passarem, eu ignorava o que passava do meu lado, ignorava o que estava na minha frente, e foquei, tá? Foquei. Bom, vou explicar mais ou menos como que a nutricionista fez comigo, tá bom? Isso vai de cada profissional, e se você quiser fazer por conta própria, pega uma caneta e anote essas dicas. Na primeira semana que eu procurei ela, a gente começou com uma semana detox. O que isso significa? Na parte da manhã, o meu único alimento, a minha única refeição, o meu café da manhã, era o chupo detox. A gente fez uma semana detox, detox, pra dar uma desotoxicada, 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 ai meu Deus. A gente fez essa semana detox, pra dar uma limpada no organismo, até porque um dia antes eu procurava nutricionista, eu tinha ido no rodízio de pizza, e saí do rodízio, desotou na calça, porque não tava cabendo, tá? Imagina. Então, assim, fizemos essa primeira semana detox, meu café da manhã, era apenas um suco verde. Gente, existe milhares, milhares de receitas na internet, e como fazer um suco verde, tá? No começo, vai ter seu nariz pra ele? Vai ter seu nariz pra ele. É fácil? Não, não é fácil. Mas você tem que se esforçar, minha filha. Bebe fazendo careta, bebe vomitando, não se vomitar, faz outro e bebe, entendeu? Não põe desculpa, não põe um saco, é força de vontade. E eu vou te falar, mulher, aquilo que ela consegue, tá? Até o filho, quando mundo, o que é um suco verde? Não é mesmo? Eu, aqui na universidade, tem muitas opções de polpa. Então, eu já compro a polpa pronta, do pessoal. E por sinal, gente, é uma delícia, eu juro pro Deus. Se não fosse gostoso, eu não falaria. Aqui em Goiânia, eu tenho quem faça as polpas, aí eu compro, eu compro por dia. E tomo todos os dias, tomei, né? Todos os dias de manhã, certo? Almoço, o que é que eu tenho que o senhor se ralou? Escolhe uma proteína, ou carne vermelha, ou frango, ou peixe, certo? De preferência, gente, proteína mais magra, você não vai comer um cupim, não vai comer uma picanha com uma tora de gordura. Compre um patinho, que é uma carne mais magra, compre frango, se você quer comer frango, pelo menos na primeira semana, coma, tá? Na primeira semana, eu praticamente comei só frango, eu não tenho problema, pelo contrário, eu amo frango assado, de qualquer jeito, eu gosto, peito de frango, enfim. Escolhe uma proteína, tá? E assim, sei lá, 80% do seu prato tem que ser legumes e verduras cruas, verduras frias, alfazes, tomate, aí você pode fazer verdura, cenoura, vagem, beterraba, gente, muito, tá? Eu sei que a gente torce muito na área espada, pra verdura, eu tinha muito receio, com muitas verduras, mas hoje eu não tenho, eu tenho as minhas preferidas, óbvio, né? Tem essa questão do paladar, nem todas me agrada, mas eu tento comer sempre um pouquinho de cada, até porque essa água já faz bem, tá bom? Então, assim, além das verduras cruas, que é alface, tomate, pepino, você poder fazer saladinha de giló, gente, eu amo saladinha de giló, real, eu gosto mais do que do afogadinho, porque afogadinho é lamarga, né? Além dessas saladinhas cruas, faça verduras, cozida com a cor, faz verdura afogadinha, abóbora, enfim, muitas opções, tem muitas opções aí no mercado, tá bom? Passa e conheça as verduras, coma bastante, tem que ser 80% do seu prato, tem que ser isso, tá? Não acha que você vai pôr 3 pontes de arroz, 3 de feijão, 2 tolas de carne e uns alfacinhos, tomate picado, não, bem, esquece. Então, recapitulando, uma proteína mais magra, verdura crua, cozida, alfogada, do jeito que vocês quiserem fazer, a que vocês quiserem comer, mas tentem fazer muitas opções, tá? Nem que você coma um pouquinho de cada, mas faça e coma, tá, gente? E além disso, vocês podem comer com carboidrato, olha que beleza, nem é daquela dieta que corta tudo, tá vendo? Me amem. Vocês podem comer arroz, não precisa ser integral, gente, não precisa, de verdade, vocês podem comer macarrão, podem comer batata, podem comer batata doce, e podem comer mandiola, temos 5 opções de carboidrato, certo? só que você não pode comer com 5 de uma vez, tá, amores? Só um, você tem que escolher entre um desses 5 que eu falei pra você, e fazer com o seu carboidrato, e mais que isso, pouca quantidade, não vão contar pão de 3 concha de arroz, tá, 3 colherzinhas no máximo de chá de arroz, é, é pouco, é pouco, mas o seu organismo vai acostumar, tá, acredite, a fome, ela tá aqui, ó, e não aqui na barriga, tá, é tudo coisa da sua cabeça, ignora a barriga roncando, e segue a vida, ela vai roncar, ignora, ignora, deita, bebe água e passa, tá bom? Então, escolha um carboidrato, e pronto, quer comer feijão? Pode comer, todo dia se quiser, tá, não tem problema, ou arroz, ou macarrão, ou batata doce, ou batata, saudade, ou mandioca, tá, você pode fazer purê de batata, doce, purê de batata, pode fazer mandioca também, da carne, cozinha, é delícia, com cebola, hum, gente, tem muitas opções, se você não sabe cozinhar, procura, é, no Google, procura aqui no YouTube, porque aqui tem, aqui eu tô cidando de receitas, eu tô sempre procurando coisas diferentes pra fazer, pra variar um pouco de dieta, porque senão acaba ficando repetitivo, e enjoativo, tá, então, cada dia, escolha um saco, um dia você vai comer macarrão, outro arroz, o dia que você conseguir não comer carbo, maravilha, tá, você não vai morrer por isso, né, então sim, se quiser tirar um dia carboidrato, tira, come só legumes, só salada, só proteína, e pronto, isso vai te sustentar, acredite, tá, no começo parece que não mais vai, tá bom, então eu segui isso, durante uma semana, como eu falei, até o lanche da tarde, que se eu não me engano, ela me sugeriu uma fruta e três castanhas, tá, vai por isso, tá, mas tente comer fruta, gente, que não dê fome, por exemplo, vai comer a maçã, gente, maçã não vai fome, né, come uma banana, não come mamão, é, enfim, tá, e castanha, não vamos tá comendo, um punhado assim não, é três, é, é, não vou ele, tá bom, e pra janta, durante essa semana, o que ela me sugeriu, é que eu tomasse, o caldo magro, tá, caldo de frango, caldo de feijão, é, ou sopinha de legumes, gente, com carne, pode, você coloca todas as verduras que você gostar, e carne, tá bom, pode também, tá, então assim, tenta tomar mais lirica de uma noite, tá bom, tenta jantar mais cedo, no máximo até oito, oito e pouco, depois, acabou, não come mais nada, deixa a barriga roncar, gente, tá, deixa roncar, vai roncar, é, bom, e por último, essa primeira semana que eu fiz, foi, tomar bastante chá de hibisco, tá, chá de hibisco é bom, gente, perde calorias, tá bom, eu sei que vai ter gente que vai comentar que se beber demais, faz mal, chá de hibisco é abortivo, lalalalalala, gente, tudo que bebe demais, realmente, né, não, memora, se faz mal, tá, tudo, não vai beber dois litros de chá de hibisco, tá bom, bebe um copo, dois copos por dia, isso não vai te matar, pode fazer seguido por uma semana, depois dá um prazo, tá, não vamos beber um mês, três litros de chá de hibisco todo dia, porque senão vai fazer mal, tá bom, bebe, não muito, mas pode beber uma semana, chá de hibisco, gente, ajuda a desinchar, e ajuda também um pouquinho na perda de hibisco, tá bom, pode ficar tranquila, eu tomei, tô viva, tá tudo certo, e emagrecinho, ó, beleza, fui na luta, depois de uma semana, certo, e quando eu cheguei rezando, pra saber se eu tinha perdido peso, eu subi na balança, e eu perdi, adivinhão quantos? Eu perdi 2,1kg em uma semana, essa primeira semana, gente, é a semana que a gente mais perde, então, foca, tá, não vai jacar, não vai comer nada foda, come só que tá lá, inclusive no domingo e no sábado, não vem com essa de lixo, não, bom, sai toda soltitante, tá, no outro, imagina, 2,1kg em uma semana, eu falei, cara, que isso, e aí, gente, a partir disso, eu passei a me comprar, semanalmente, a ter resultados, eu queria ter, eu queria subir na balança, toda semana, lá com a nutricionista, e ver os números baixar, isso é uma coisa de mim, eu impus isso pra mim, então, assim, o primeiro fato que você impõe isso, você fala, cara, eu não vou sair, se eu comer isso, vai prejudicar, eu não vou conseguir perder, né, e eu, particularmente, tive, tive uma pressa na perda de peso, né, mas isso vai de cada um, se você não tem, tranquilo, não se mate também, né, não vai fazer loucuras, não vai ficar assim com medo, que isso não vai fazer você emagrecer, acredita, se vai passar mal, vai ter que ir pro hospital, é pior, né, faz assim o ritmo, eu, gente, funciona assim, ó, na hora, na racha, tá, então, se não for assim, não é, né, até porque eu consegui dirigir a minha meta dessa forma, tá, então, a cada semana, eu me cobrava, eu tenho que perder peso, eu tenho que mostrar resultados, por mim, pela minha nutri, por tudo, que eu já vivi, que eu já passei, então, eu preciso, e, a cada semana, eu conseguia, na segunda semana, eu perdi 3 quilos, e alguma coisa, 3 quilos, na outra, eu perdi 2, são 4 semanas do mês, na última semana, eu não perdi nada, tá, não perdi, eu segui no mesmo ritmo, e aí, no fim, do mês, deu 8 quilos, eu comecei com 89, e baixei pra 81,4, 400 gramas, imagina, então, essa semana, agora, já, já vai ser, como a primeira semana, do próximo mês, certo, então, hoje, que eu tô gravando vídeo, pra vocês, é terça, e hoje, que vocês estão assistindo, também é terça, que a pessoa grava, e edita, e posta no mesmo dia, aqui, assim, na bancura, eu vou botar na noite, agora, na quinta, porque eu vou de quinta, a quinta, sempre, e essa semana, eu vou ver, se eu vou ter algum resultado, já que na passada, eu não tive, lembram? Essa semana, como é que é? Semana passada, fez um mês, né, e aí, essa semana, eu já tô iniciando, mais um ciclo, mais um mês, foco total, vocês não, eu não jaquei, eu não comi nada, gente, nada fora da minha dieta, durante esse mês, eu não comi chocolate, eu não bebi cerveja, eu não comi churrasco, eu não, nada, gente, não comi lasanha, nada, nada que vocês imaginarem, não comi esquiva, nada, não comi refrigerante, não, não comi, tá, não comi, eu vejo muitas pessoas, me perguntarem, ah, mas esse açaí, que que eu faço? Ah, mas esse eu não sei o que, e se eu precisar sair com meu marido, se eu precisar chamar fora, ah, mas eu queria comer isso, esse nível de comer isso aqui, ele vai chegar, acreditem, se você quer perder número X de peso, foca, como eu foquei no começo, que você vai chegar na etapa, em que você vai poder comer, por exemplo, um X salada, sim, se você quiser, ou se você gostar, você vai poder comer um X salada hoje, mas amanhã, você vai simplesmente maneirar, você vai começar o dia um super detox, você vai começar o dia com uma caminhada, você vai começar o dia, vai fazer um almoço sem carbo, porque no dia anterior, você comeu o X, entendeu? A vida, gente, é equilíbrio, tá? E aqui a gente não está falando de dieta, a gente está falando de reeducação alimentar, reeducação alimentar é para a vida, tá? Se você acha que vai acabar um dia, nem comece, porque não vai, tá? Comece pensando que isso vai ser para sempre, você vai morrer fazendo isso, porque se você acha que você vai perder 15 quilos, depois vai voltar a comer tudo que eu ia antes, mores, você vai ganhar tudo que você perdeu, então, foca, tá? Porque isso vai ser para sempre, você nunca vai se livrar disso, tá bom? Mas é igual eu falei, equilíbrio, depois que eu conseguir perder o número de peso que eu quis, maravilha, cara, agora é manter, é manter, é simples, então se eu quiser jacar um dia, eu vou jacar, não vou morrer por isso, ou não vou engordar por isso, mas no dia anterior, ou depois, no outro dia também, eu já manero, sempre deu a vida e equilíbrio, tá? Coloco uma coisa na cabeça de vocês. A partir da segunda semana, o primeiro foi detox, a partir da segunda a gente já, a gente seguiu, gente, mais ou menos a mesma coisa, mesma, essa questão de legumes, de carbo, entendeu? Eu praticamente segui a mesma coisa, o que a gente foi mudando mesmo era o café da manhã, que aí a partir da segunda semana, se eu não me engano, a gente começou a incluir fruta, é, podia comer, por exemplo, torradinha, boa integral, entendeu? Vai fazendo, vai fazendo esse balanço, tá? Se você não pode investir em uma nutricionista, pesquise opções saudáveis para comer, de banhante e tarde, mas coma sempre pouco, tá? Não come muito, sabe, gente? Sempre pouco, tá? Não tem jeito, o segredo é quantidade, se come muito, gorda, se come pouco, mantém, beleza? Bom, como eu falei, eu estava com quase 90, 89 quilos, agora, ou pelo menos semana passada, eu estava com 81,4, essa semana, agora na quinta, eu vou ver quanto que eu perdi, estou com esperança de ter saído da casa dos 80, porque essa era a minha meta, eu tinha que sair da casa dos 80, então, se eu estava no mínimo, com 79 essa semana, oremos, e a minha meta, gente, é chegar a 75 quilos, tá? Essa é a minha meta inicial, então, tenho mais 6, 7 quilos para atender, tá bom? Então, temos nada, nada mais um mês, de foco, de nada de jacar, tá bom? Estamos juntas? Bom, e depois que eu atingir essa minha meta de 75 quilos, você vai me perguntar, mas e aí, o que você vai fazer? Vai parar? Amores, não se iluda, porque é um negócio que não para nunca, gente, quando eu chegar nos meus 75 quilos, o meu foco vai mudar, tá? Não vai ser mais perca de peso, e sim perca de percentual de gordura, que se você não sabe, não tem nada a ver com o teu peso da balança, tá? Percentual de gordura é uma coisa, peso da balança é outra, tá bom? Percentual de gordura, gente, está com essas gordurinhas localizadas, que não saem, você pode emagrecer o tanto que for, que ela fica ali, pois é, a partir do momento que você vai perdendo percentual de gordura, e ganhando massa magra, essas gordurinhas vão sumindo, tá? E aí sim você consegue chegar na tão sonhada barriga negativa, mas é fácil? Não, o que eu preciso fazer? Treinar muito, aí sim, nessa etapa eu digo que vocês procurem um profissional, uma academia, um crossfit, um oitado, o que você quiser fazer, se você gostar de fazer, tá? Mas tem que treinar pesado, amores, senão vocês não ganham massa magra, não. Então, treinar pesado, e mais que isso, também a alimentação, só que a sua alimentação vai mudar, ao invés de ser aquele tipo de alimentação para perda de peso, no caso diminuir, vocês vão comer certos alimentos que vão te ajudar no ganho de massa magra, tá? Então, isso aí eu já não sei falar muito para vocês, até porque eu ainda não cheguei nessa etapa, mas eu quero abordar esse assunto também com vocês mais para frente, tá bom? Conforme a gente, conforme eu for vendo o caminho a nutre, tá? Então, dia que eu chegar no 75, eu já vou me matricular ou numa academia, eu estou começando a fazer crossfit, que é uma coisa que eu nunca fiz, mas que eu tenho vontade, até porque eu não gosto muito de academia. E ó, vale a pesado, além da alimentação, que eu tenho certeza que vai mudar da que eu tenho feito atualmente, tá bom? Só para reforçar para vocês, essa primeira semana que eu estou iniciando para o próximo mês, depois que eu fechei o mês, eu estou fazendo a mesma dieta que eu fiz na primeira, quando eu comecei. Essa semana toda, de quinta passada até quinta agora, eu estou fazendo a semana detox, tá? Porque como a gente não teve resultado na passada, não perdi nada, a gente está refazendo ela para a gente ter um resultado. mas não faça, a gente tobe toda semana, tá? Tem que dar um prazo. Faz uma semana, segue as outras três, sem o super detox, ou pode tomar umas duas vezes a semana, não tem problema, mas não faz seguido, senão vocês vão passar mal, tá bom? Agora que já se for a um mês, a gente está reforçando ela, porque é uma dieta que te faz perder peso mais rápido, né? Porque pelo menos de manhã você come menos, tá bom? Bom, e é isso. Eu acho que eu falei tudo, eu não tenho muita noção, até porque eu falo muito. Me desculpe você que não gosta desse estilo de vídeo, Ou se você não gosta porque eu falo demais, mas gente, é o negócio que foge do controle, realmente, eu só sei quando ele é dito. Sorry, e é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, me deixem saber, comentem bastante, gente, nossa, eu amo o feedback de vocês, sério, eu fico muito feliz quando vocês realmente curtem, e olha, eu queria muito deixar fixo esse assunto aqui no canal, até porque, gente, ele nunca vai acabar, foi igual eu falei para vocês, e a gente sempre vai ter o que falar, novidades, tanto vocês para mim, tanto eu para vocês, tá? E a gente pode se ajudar, vamos criar um projeto juntas? Vamos? O que vocês acham? Outra coisa que eu estou fazendo também é usar cinta, tá bom? Ajuda demais, gente, diminuir medidas, não faz milagre, tá? Não vai comer pizza usando cinta, pelo amor de Deus, fecha a boca e usa uma cinta para você ver se você tem resultado e faça caminhadas, não vai esquecer de caminhada aí, é de graça, é importante. Bom, então, reforçando, procure um profissional, ok, um nutricionista, não matricule em academia, espere um tempo, tá? Esse não é o foco, faça a caminhada, alimente-se bem e corte, gente, tudo aquilo que não te faz bem, mesmo que seja quase impossível para você, que eu vejo a gente falar que ele morre, se ficar assim, refrigerante, morre, se ficar assim, chocolate, gente, eu não morri, então corta, gente, corta assim para o total, tá bom? Se você tinha muita vontade, come, mas come um pouquinho, não corta demais. Bom, é isso, acabou, ufa! Eu espero muito que vocês tenham gostado, caso eu tenha escrito eu te falar alguma coisa, não se esqueçam, comente aí embaixo para me saber, tá bom? Muito obrigada a você que assistiu, muito obrigada para vocês estarem aqui, me desculpe toda essa ausência nas terças e eu espero de verdade voltar e a partir do feedback de vocês hoje, eu vou criar bastante conteúdo para a próxima terça, tá? E olha, a gente tem muito o que falar, como eu falei, tá? Eu posso fazer receitinhas saudadas, enfim, gente, tem muitas opções, tá bom? E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!